6 erros ao fazer um financiamento imobiliário. Fala turminha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você efetivamente tem no seu radar, está nos seus planos, financiar um imóvel ainda em 2023 ou em 2024, você tem que ficar neste vídeo. Porque hoje eu separei os erros mais comuns que eu vi nos últimos 10 anos, milhares de clientes aqui da Seja Best cometerem ao se preparar ou ao momento de estar fazendo ali o financiamento imobiliário. Então eu não só elenquei os erros, quais são eles, como eu trouxe dicas aqui basadas em toda a nossa experiência ou quase mais de um bilhão de reais em operações de financiamento imobiliário. E é justamente isso que a gente quer trazer hoje para vocês. É um vídeo muito especial, criado com muito carinho. E para quem já acompanha a gente há mais tempo aqui no nosso canal Seja Best, sabe que essas dicas não só te ajudam efetivamente, fazem você economizar muita grana, tomar sempre as melhores decisões dentro desse mercado que é uma sopa de letrinhas, que é o mercado de crédito imobiliário, mercado de crédito e financiamentos em geral. E para quem está chegando pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Gaspar aqui da Seja Best, trazendo mais esse vídeo maravilhoso junto com o meu querido Alan aqui atrás das câmeras. E aí troca justa, já que você vai receber dicas maravilhosas, toda a experiência. Pessoas que às vezes pagariam para ter uma consultoria com a gente, justamente para entender quais são esses erros que a gente vai trazer aqui. De graça para você, então já aperta aqui o botãozinho, deixa aí a sua inscrição para o nosso canal crescer cada vez mais, deixa o seu like se você estiver gostando e gostar deste vídeo. E obviamente, dentro dos comentários, as dúvidas pertinentes que vocês têm, que mais uma vez a gente está sempre aqui trazendo, obviamente respondendo, interagindo com vocês. Redes sociais vizinhas, arroba Gaspar Mota, arroba Seja Best, e também nosso grupo fechado do Telegram, vamos deixar um link para vocês. Venham comigo, mais uma vez, um vídeo top da galáxia para esse momento especial que é final do ano. Outro minuto antes de a gente começar essa lista aqui dos seis erros que realmente as pessoas cometem. Vamos começar pelo primeiro e, na minha opinião, o mais traiçoeiro e comum entre todas as pessoas, que é em relação a não fazer um bom planejamento financeiro para se organizar, para absorver a partir daquele dado momento o seu financiamento imobiliário. Até porque comprar um imóvel não é apenas financiar. Geralmente você vai ter uma reserva de capital, muitas vezes um valor significativo que estava na sua conta, que você poupou por muito tempo. Então é uma decisão muito séria. Além de você descapitalizar, porque você vai ter que dar em média 20% de entrada para comprar um imóvel, ou vai utilizar seu FGTS de anos trabalhados, você vai assumir um compromisso a longo prazo. A média hoje de financiamento imobiliário no país é de 30 anos, podendo ser até 35 anos o prazo de financiamento, 420 meses. É muito tempo, mas claro, quem acompanha essa diabetes tem várias dicas para pagar isso mais rápido. Mas percebam que, primeiro, você descapitaliza o dinheiro que você demora muito tempo para poupar e assume o compromisso de longo prazo. Então esse realmente, para mim, é um dos principais erros. Agora, qual que é a conta que se deve fazer? Existem duas contas, ao meu ver. Da pessoa que realmente não tem um custo de moradia, exemplo, um casal jovem que mora com os pais, e realmente está indo comprar um imóvel, está indo fazer a sua vida, é um tipo de conta. Ou seja, ela não tem esse compromisso financeiro, então tem que ter uma atenção redobrada, e o segundo é quem já paga o aluguel. Na minha visão, essa conta fica um pouco mais fácil, porque você já sabe se você está tendo dificuldade ou facilidade em pagar aquele aluguel. Se você tiver facilidade e for buscar uma parcela de financiamento igual ou semelhante ao seu financiamento, a tendência é que você não tenha problemas, porque o financiamento cai no tempo contra o aluguel, que só aumenta no tempo. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre, é melhor financiar ou alugar imóvel. Você pode assistir esse vídeo onde eu trago essa conta do detalhe. Então, essa para mim é mais fácil. A maior observação que eu trago é para você que não tem ainda consciência em relação aos custos de uma moradia. Então, muita atenção. O ideal é que você não assuma uma parcela de mais de 30% a 35% da sua renda. Inclusive, essa é a renda exigida pelos bancos para você aprovar o financiamento. Dica que eu dou, faça um bom planejamento olhando para o futuro e colocando dentro desses 30%, que aí você já tende a não errar. Segundo erro muito comum das pessoas, galera, é achar que simplesmente por existir caixa econômica, existir os bancos e ser cada vez mais normal você fazer um financiamento, o banco tem que te dar o crédito porque o imóvel fica com garantia ou porque você tem a entrada para dar. Isso não é uma verdade. Então, qual que é o erro que eu estou comentando aqui? Não cuidar do seu crédito. Ou seja, não cuidar do seu score, não ter as suas rendas formalizadas. Esse é um grande erro. E por que ele é um grande erro? Porque mesmo que você consiga um financiamento não cuidando do seu cadastro, você não vai ter acesso às melhores taxas do mercado. Então, cuidar do seu cadastro, ter um bom crédito na praça, cuidar do seu nome, significa economia. Você vai ter acesso às menores taxas do mercado, vai ter um processo muito mais fácil porque quando você tem um bom cadastro, você tem a chance de aprovar esse crédito de uma maneira muito mais simples porque o banco tende a entender que você é um bom pagador. E como que eu faço isso? Primeiro de tudo, galera, formalizando rendas, as pessoas, é muito comum não fazer imposto de renda, não movimentar tudo em conta, cometem muito esses erros. Então, o primeiro ponto, formalize as suas rendas para você ter crédito não só com financiamento, você ter crédito na sua vida com os bancos. Formalize as suas rendas. Segundo ponto, cuide do seu score. Mantenha seus pagamentos em dia, pagando as suas contas, consuma produtos que possam te ajudar a ter aí um histórico para com o mercado. Tendo um bom score e tendo uma renda boa, galera, isso vai te ajudar a ter as melhores taxas de juros. Pessoas com dívidas, nome no Serasa, um mau histórico de pagamento, tendem a não conseguir muitas vezes uma aprovação ou, como eu falei, um custo muito caro. Turma, esse erro aqui, eu diria que é um dos maiores também que as pessoas cometem, que é não manter um relacionamento com as instituições financeiras. Por que eu digo que são erro? Hoje, com a facilidade, precisamos falar dos jovens, até mesmo pessoas aí que não querem ter custos, os bancos digitais, obviamente, cresceram muito, né? A gente dá exemplo Nubank, Banco Inter, você tem C6 Bank, você tinha Neon, eu posso fazer uma lista gigantesca de quantos bancos digitais apareceram. Isso foi realmente um grande marco, muito positivo, né? A facilidade em abrir uma conta, a facilidade, efetivamente, eu ter ali um cartão de crédito, não ter custo de manutenção, porém, existe sempre um alerta aqui, uma dica para vocês, que é o quê, galera? Hoje, os principais bancos do mercado que fazem financiamento imobiliário não são os bancos digitais. Por que eu falo isso? Porque se você só tem conta em banco digital e não tiver conta com um bancão de relacionamento, pensando em fazer um financiamento imobiliário, isso vai, muitas vezes, atrasar ali o seu processo, porque não quer dizer que você não ser correntista do banco, você não aprove. Mas se você tiver uma conta segmentada, já tiver uma história com esse banco, as suas chances de aprovação são muito boas e sem contar que você vai ter, sim, muitas vezes, uma taxa melhor para ter relacionamento com o banco. Então, isso é uma dica fantástica. Vai financiar o imóvel, está no seu radar 2024, está nos seus planos, ou você vai fazer um financiamento, tem tempo para se planejar? Faça uma pesquisa de mercado, eu posso contar com a assessoria de um especialista, assim como a SejaBest, por exemplo, para te indicar quais são os melhores bancos do mercado e as melhores taxas. Você vai abrir uma conta e já começa a esquentar o seu relacionamento. Vocês têm uma ideia, hoje, galera, você sendo correntista de um grande banco, por exemplo, você pode aprovar em tempo real sua carta. O banco pode te furtar, inclusive, no internet, em Bank, os seus limites de crédito. Isso facilita muito na hora de você contratar um financiamento. Aqui já é um erro que começa a impactar no bolso. Isso pode ser o seu pior inimigo e aquele sonho virar um pesadelo, que é não ter conhecimento dos produtos e não estudar sobre o mercado, galera. Hoje, como a gente sabe, como tudo na vida, você tem acesso a todas as informações. Está aqui a SejaBest, gravando semanalmente vídeos, trazendo conhecimentos, querendo fazer você atalhar caminho e tudo isso de graça. Sem contato, você pode ter uma assessoria também gratuito com empresas como a SejaBest, porque ela recebe obviamente dos bancos, você tem uma série de canais para contratar um financiamento imobiliário e as pessoas têm preguiça, muitas vezes não querem ir atrás da informação. E por que isso é um grande erro? Porque quando eu falo de informação, na hora de fazer um financiamento, existem sim várias pegadinhas. Por exemplo, você pode escolher um produto errado. O que eu quero dizer com o produto? Quando você vai fazer um financiamento, além da taxa de juros, você tem efetivamente um indexador. O que significa isso? Você tem uma correção de contrato. E muitas vezes as pessoas não sabem o que significa isso, não sabem a diferença de uma TR para um IPCA, que por exemplo, pode deixar o financiamento cinco vezes mais caro apenas tomando essa decisão, porque esse produto com IPCA tem uma taxa nominalmente, quando você apenas vê essa taxa mais barata do que um produto com TR. E aí elas tomam essa decisão olhando parcela e não sabem que isso no longo prazo vai ser muito mais, muito mais caro mesmo. Então, a dica de ouro é entenda o básico sobre produtos financeiros, porque aí você, sabendo o básico sobre produtos financeiros ou dicas, como a gente traz aqui sobre amortização, vão fazer você economizar muita grana ou até mesmo não cair no mais rascado. esse para mim também é um ponto que você tem que estar super atento. Estude. Gente, tem muito conteúdo de graça na internet. E outra, você não está comprando uma roupa, não desmerecendo as lojas de roupa, né? Mas, ah, não deu certo, eu dou para alguém, eu compro outra. Não, é uma decisão para a vida. Então, é muito importante você estudar a fundo todos os detalhes ou dicas possíveis dentro do mercado de financiamento. Bom, essa daqui mesmo, galera, eu diria que foi as piores cenas que eu vivenciei nos meus mais de 10 anos aí de carreira foi essa que eu vou citar para vocês agora, né? Comprar o imóvel antes de ter o financiamento aprovado ou a sua carta de crédito. Isso aqui, galera, realmente impacta no bolso. Eu vou explicar por quê, né? Porque muitas vezes as pessoas entendem que tem renda porque ela ganha, porque ela movimenta, mas não entendem que tem que ter um score bom, um relacionamento com o banco, ou, né, ela teve uma situação do passado, tem uma dívida no bastinho. Ela não tem consciência de que, mas simplesmente achar que ganha, você tem que comprovar que ganha efetivamente isso para o mercado. E aí as pessoas, né, muitas vezes vão atrás do imóvel, né? E aí quando você vai atrás do imóvel, muitas vezes você tem aquela oportunidade, você tem um corretor que é um bom vendedor e fecha o contrato com você. Aí você assina o contrato, dá a entrada, né? Faz aquela correria toda e aí tem um prazo em contrato, por exemplo, 90 dias. E aí nesse meio tempo você vai começar a correr atrás do seu financiamento. Gente, esse erro é muito comum. E olha a dor de cabeça. o vendedor de imóvel estava vendendo muitas vezes porque estava precisando de grana, já comeu aquele dinheiro da entrada. Você tem uma multa muitas vezes de 20% do valor, 10% do valor ali em contrato. Caso você não cumpra o prazo de financiamento, aí você vai começar a fazer o seu financiamento. Ou aí você se cai na mão de uma caixa econômica da vida que vai demorar muito tempo, vai estourar o prazo, vai ter prejuízo. Ou muitas vezes você achou que tinha um crédito e você não tinha, descobre que você não tinha esse crédito, vai ter que arrumar a sua vida, construir relacionamento com o banco. E galera, começa aqui sim um pesadelo, uma dor de cabeça sem tamanho. Já vi muitas pessoas perderem grana, virar demanda judicial e aquele imóvel, inclusive pessoas deram entrada, mobiliaram o apartamento e depois ter que desfazer negócio. Então cara, isso é um erro muito grande. Dica de ouro que eu dou pra vocês galera, vai fazer o financiamento antes de correr atrás do imóvel, aprova essa carta de crédito. Inclusive uma dica pra vocês, a carta de crédito é você passar pelo processo e aprovar que você tem condição financeira pra pagar aquele financiamento e o banco vai te dar uma carta. Essa carta tem validade de até 90 dias. o tempo suficiente pra você negociar, tramitar sobre o seu imóvel e o crédito tá aprovado. Inclusive o banco é um aliado. Muitas vezes as pessoas também podem. Olha só o outro erro galera, compra o imóvel e não faz análise jurídica. Depois o banco vai fazer uma avaliação, é um imóvel avaliado a menos ou o vendedor tá escondendo coisas de você, tá cheio de problema que aquele imóvel não passa na análise do banco. Olha quantos problemas podem dar. Então justamente o banco é uma assessoria gratuita que você tem. O banco vai fazer todas essas análises, avaliar o imóvel pra te dar a segurança que você precisa na hora de fazer um financiamento. E por último galera, e pra minha mais poderosa, porque assim, é um erro que as pessoas cometem e eu diria que é a melhor dica, um erro acompanhado numa dica pra você transformar isso num grande ganho pra sua vida, uma forma de formar capital. inclusive o Nigo gravou essa semana um podcast muito legal sobre o mercado imobiliário. Então assim, até os gurus estão falando que é bom sim comprar imóvel imobiliário e sim, fazendo um bom financiamento, escolhendo um bom imóvel, você tem as estratégias certas, pode ser o primeiro passo seu em direção à riqueza, pra construir patrimônio. Porque os imóveis não param de sumir, inclusive esse ano uma alta fortíssima, média de quase 15% em várias regiões do Brasil. Os imóveis perguntam, galera, tá cada vez mais difícil. Inflação, nosso país, continua aí no patamar de 5, 6% ao ano, ou seja, os imóveis e aluguéis não vão baixar. Então assim, cada vez pra cima e tá mais longe de você poder conquistar isso. Então o melhor momento é sempre ontem, tá? Já gravei um vídeo falando sobre isso. Mas vamos lá, pensando então em você, tá no seu radar fazer um financiamento, você quer fazer, você tá decidido? Galera, não ter a consciência de que não às vezes fazer uma parcela tão alta e conseguir poupar grana pra mim é um erro muito grande das pessoas. Por quê? Você fazendo um financiamento imobiliário, galera, é um negócio de 30 anos, 35 anos, você tem um financiamento rodando e tem que entrar na sua cabeça. Você precisa poupar dinheiro pra fazer amortizações. Por quê? O que significa isso, Gaspar? Não estou te entendendo. Galera, se você tem um financiamento com a estratégia de amortização, você pode juntar uma grana e pagar um financiamento muitas vezes de 30 anos, em 5 anos, 7 anos, 10 anos, muito mais rápido, 20 anos mais rápido, você pode estar economizando centenas de milhares de reais. A gente faz a conta que é um financiamento de 300 mil, a galera economizando 300, 400 mil reais de juros. Então sim, é um erro muito comum as pessoas simplesmente achar que aquilo é um aluguel e deixar pra lá. Sendo o quê? Pode estar gastando dinheiro em outras bobagens e você podia pagar muito mais rápido e ganhar uma baita de uma grana fazendo amortização. Então é um erro comum as pessoas fazendo financiamento e esquecerem e não se organizarem. E aqui é a dica que eu dou, se organiza, você vai fazer ou tem um financiamento que essa estratégia é poderosa e pode te ajudar a economizar muita grana. A gente tem um vídeo especial só falando sobre isso e mais vídeos dando essa estratégia na íntegra de graça pra você. Bom, dormir, espero que esses 6 erros acompanhados de 6 dicas não sejam cometidos por vocês. Eu quero que você continue e acompanhe aqui o canal porque a gente vai ter uma série super legal a partir de janeiro com um atualizado te pegando pela mão, te ajudando a conquistar o seu primeiro imóvel, te ajudando a fazer o financiamento nas melhores condições possíveis. Pra quem não conhece, a gente, então, seja a Best, a principal fintech de crédito imobiliário do mercado. Mas você pensa em financiar, quiser a nossa assessoria, nossas portas estão abertas, deixe em comentários, a gente vai estar sempre ajudando vocês. curte aí o vídeo se você gostou dessas dicas, se elas fazem sentido pra você. Deixe em comentários se ainda você tiver e espero ter mais relatos como a gente vem recebendo de pessoas que estão comprando seus imóveis, quitando mais ácidos os financiamentos com as dicas que a gente está trazendo a seja a Best. Então vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e seja a Best você também. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti